E aí galera do canal TomGamesBrasil, pessoal, estamos chegando para relembrar um pouco do Assassin's Creed 4 Black Flag, o que para muitos é o melhor né, e até eu jogar o Unity eu achava também que o 4 era o melhor, só que hoje em dia eu acho que já o Unity é o melhor tá, eu acho, dessa primeira fase aí, eu acho que o Unity é o melhor, ganha um monte de coisa exclusiva aqui, e vamos fazer uma jogatilinha aqui galera, para verificar como que anda o jogo né, lembrando já deixa o like, inscreva-se, e se você gostar desse vídeo, comenta aí para a gente fazer a série, beleza? Então bora, começar o novo jogo, TomGamesBrasil, simbora. O loadzinho aí, básico né, eu joguei esse jogo no 360, e ele já era muito bonito. Vamos ver se a nostalgia que fala sobre o jogo, ou ele é bom mesmo hein, o Ubisoft apresenta. Deixa eu só, diminuir o vídeo para o áudio, porque se não, eu tenho que ficar gritando e minha voz não tá boa para ficar gritando. Beleza, bora. Bom, a primeira coisa para falar é que não é essa coisa feia, essa coisa é muito feia. Eu gosto muito da beboagem do jogo, né, o verdadeiro assassino ali, né, que a gente rouba. Chegue ao timão do navio, bora, vamos chegar lá. Nosso timoneiro morreu! Alguém assuma o timão! Bora. Bora! Agora, não faz aturar! Então aqui vai introduzir, né, uma das coisas sem trás de dois que são as batalhas navais. Eu vou sincero para vocês, não é uma coisa que não importa muito, tá? Não, não, não. Tronto para atirar, senhor. Calma aí. Se você estiver de lado... Se a câmera estiver de lado, ele dá um atalho com o tipo de ataque, se você está atrás, ele dá um atalho com o tipo de ataque, Ahaha! Estão na fila, gru! Vamos acertar isso. Errei essa merda. Calma, calma. Vamos afundar os navios aqui. Os sons são muito bons, tá? Cara, como o... O marco com porta... É muito complexo, sabe? Você vê que isso fica aplicado em cada um. E isso é muito legal. Você pode ficar bom com o navio, praticamente. Bom, essa primeira é bem básica, né? Mas é uma das partes bem atrás do jogo. Bom ser, basicamente, uma batalha de navio, né? Até que ele vai se inspirar. Apesar de uma exploração. Mano, você sabe que é um jogo, tá? Estamos prontos, senhor! Você fica mexendo muito. Porém... Vai chegar uma parte onde você precisa... E... Melhorar o seu navio. A nossa matemática. Não, você simplesmente não zera o jogo, tá? Então, você não precisa investir em ficar sempre fazendo as batalhas e tal. Mas é importante, pelo menos, o faro da gente. Apagai as chamas! Quente esse cão miserável! Não! 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 É perigoso! É perigoso! Edouard... Ser corsário é perigoso! Não pagaria tão bem se não fosse Por que não navegar com a marinha? Ganhar um bom ordenado? Responder a cavaleiros? Aos diabos com os cavaleiros, a marinha Para cada xilin que ganhei, o capitão recebeu 600 Fortuna nenhuma se faz assim Não é preciso uma fortuna Não tem muita diferença do que 360, tá? Não é questão de necessidade, Caroline Eu quero uma comida que não me adoeça Quero paredes que segurem o vento Quero uma vida decente Por quanto tempo te ausentarias com esses forçários? Um ano, talvez Dois no mais tardar Essa era a nossa esposa, né? Tudo bem Não mais que dois Me prometa Esse, na época, foi o segundo Assassin's Creed que veio dublado, né? O 3, ele veio dublado, mas o dublado saiu depois Até que você baixava o arquivo dele E esse foi o primeiro que veio realmente já de fábrica, vamos dizer assim, da dublagem Cheguei à costa, bora lá Esse foi o primeiro Assassin's Creed que vai ser bem diferente, assim, de Assassin's Creed, né? Na verdade, se você jogar desde o primeiro, você vai ver que desde o 2 já é muita coisa diferente de Assassin's Creed O 1 é o mais top de todos E esse aqui ele já abandona, vai por conta temática Muito bonito o mar aqui também, ó O jogo é muito bom O 1 é o mais top de todos Foi bom para ti também Havana Tenho que ir à Havana Ora, é só construir outro navio para nós, não é? Eu posso pagar Não é isso que os piratas gostam de ouvir Sem escudos Ah, ele morreu já O Edgard entra nessa vida de assassino, né? Sem querer Continue Vai me ajudar ou não? Tu não tens esse ouro contigo agora, não é? Piratas, filhos da puta Molhou, né? E agora vai começar o futuro delzinho, né? De corrida Então, basicamente, o Edgard, ele... Ele era um corsário, né? Vamos, amigo! Começamos com o pé esquerdo E acaba tendo essa batalha toda aí de navio e tal E esse cara, ele seria um assassino que estaria a ponto para trair os assassinos, né? E quando o Edgard descobre que existe dinheiro envolvido, obviamente que ele se desfaixa de como sendo o assassino e tal Então, tipo, as motivações dele é basicamente ele quer dinheiro, sabe? E combina com o personagem, sabe? Com a temática de pirata Isso eu acho muito legal Faz sentido, sabe? Nossa, saudade quando o Assassin's Creed era assim Você não conseguia ficar lá dentro do potecanto Depois eu vou trazer um vídeo com os meus Assassin's Creed favoritos E eu sei que vai ser muito polêmico Beleza, aqui a gente tem um clássico, né? Sinfonia Muito louco, né? Uma coisa que, tipo... Aquele alinhadinho Tem muito baú aqui, tá? Nos lugares Eu queria tão... Isso, ó Uma coisa que facilita é que ele já fica no mapa, né? Então ele já fica marcado no mapa Você consegue olhar lá e já buscar E dependendo do jogo eu não ia gostar disso não, tá? Mas um negócio a esses vídeos eu até curto Porque dinheiro é uma coisa que não vem tão fácil, não E é bom pegar esses... Esses baús logo de vez, né? Os que a gente encontra, pelo menos Ó, aqui tem... Deve ter lá embaixo Beleza, bora seguir E aí você vai junto aqui, mas... Ó, tem um baú aqui Embaixo Opa E aí, bora Pegar já uma graninha, né? Custa nada Mas na verdade O que mais vai contar aqui É a gente pegar os materiais pra upar o nosso... O Gralha, né? Que é o nosso navio Podíamos trabalhar juntos nisso Ó, o cara deu o salto da fé Desgraçado com ele Eu já... Feito o salto da fé, né? Aí Nossa Não roubou Olha aí Minha senhora foi, é vagabundo Beleza Agora vem a opção de matar, né? Bora lá Corrida Vai, meu Ô, eu tô apertando pra correr livremente Ele não vai Vai, velho Não tá correndo Que merda Eu tô apertando de correr Jogo Beleza Bom, aqui entra o combate, né? Que não é lá essas coisas Se bem Meu, todos os iniciais O combate não é nessas coisas Se você ficar contratatando Você mata os caras Então não é Tecnicamente um jogo difícil, sabe? Às vezes ele fica difícil Quando você tem que fazer certas ações Sabe? Tipo, você precisa fazer a missão Fazendo essa ação Aí fica mais difícil mesmo Esse é o ponto chave E esse é o ponto chave Ele jogou fora justamente as lâmina Ele jogou fora justamente as lâmina Encontra o caminho para a Havana Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Um ponto de controle Vamos lá Esta escuna me servirá muito bem Sincronizar aqui de novo Esta aqui está abaixo de 30 fps Hoje incomoda Um pouquinho Porque a gente está acostumada Caramba, não estou conseguindo pular direito Aí está acostumada Trinta Trinta, né? Batidinho Ou sessenta Mas Roda um pouco abaixo de trinta Alguns momentos A história do jogo é muito boa A história do jogo vai desenrolando Mas o início é basicamente um pirata E demora um pouquinho Para o Eduardo Queria ajudar as pessoas Cara, estou apertando o botão errado Tá Silêncio, pirata insolente Conhecerás a Forca pelo que causaste? Senhor Não tive parte alguma nesse ataque Eu e minha tripulação Atracamos unicamente para a gente abastecer Então, existe duas maneiras Antes de jogar o Assassin's Creed Um é com paciência, né? Paciência total Tem um motivo para eu não abrir seu crânio Levai meu açúcar Levai o que quiser E tentar molar estratégia, sabe? Por exemplo, aqui Um avulso alto Ele 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 agacha automaticamente Então, o que é? A gente Aguardar O melhor momento Ah, meu Deus Nossa O que eu não disse? Pô Ei! Eu não sei Você errei todo aqui, né? Nossa A câmera tá louca Vamos ficar fechando aqui só pra contra-atacar Boa E atrapalhei todo com os botões, tá? Todo Todo atrapalhado com os botões Vamos saquear o carro Se eu der uma saqueada, né? Eu não lembro se esse aqui a gente tem um jeito passivo de ganhar dinheiro Eu sei que No 2 tem Acho que todos tem Eu não lembro como é desse aqui No Unity a gente faz o... A gente melhora o bar No Syndicate é o trem No 2 é a vila No 2 é a vila Eu não lembro Toma Beleza Tá um tartaruga bonito aqui, né? Vamos libertar o comerciante ali Só tem todos, né? Ah, ah, não posso pagar O que quiseres Bora, meu querido Liberte-se Pela graça de Deus, senhor Me salvaste Meus agradecimentos Isso é o seu? É minha embarcação, sim Mas... Ah, aqui já sou pobre capitão E eu não possuo a arte de navegar Serei eu o piloto Não se preocupe Tu não pretendes fugir do meu navio Pretendes? Chama-me Duncan Qual o seu nome, amigo? Steed, Steed Bonnet Bom, senhor Bonnet Que isso fique entre nós Mas estou aqui por uma incumbência secreta De sua majestade, o rei Que Deus abençoe E preciso chegar logo à Havana Ah, que alívio, senhor Havana é também meu destino Nossos caminhos se cruzam Aliança natural, vejo Ah, é assim me deixa ser viado, senhor E pensar que eu julguei um pirata quando apareceu É exatamente o que eu sou, não um pirata Tu tens uma maneira incomum de se portar Rápida e fácil, se me permite Assustaste-me E ele só de olho no que os caras têm sentido De valioso Eu acho que esse foi um dia Assis fortuito, não é mesmo? Sei nem que palavras Que você usou Beleza Aqui tem mais um detalhe, tá? Temos aqui Temos aqui O mapa do tesouro Mapa do tesouro Encontro o mapa do tesouro Em cadáveres de exploradores Eles levarão a um lugar específico De uma ilha Cabe lá e possivelmente Contrar dinheiro ou plantas Para melhorar seu navio Use para selecionar E aperte o mapa Para bem Os candidatos levarão a um local E a imagem ajudará A achar o lugar certo Esse recurso também é acessível Pela segunda tela Tá Vamos Tá 179 593 Eu sei Acho que é pelo mapa 593 É bem aqui, ó É nessa região mesmo Nossa, é nessa região inteira Tá Tem um coqueiro Do coqueiro Tem Ah, no riacho Eu acho que eu já peguei Isso até É por aqui Acho que é aqui, ó É aqui dentro Eu acho que é por aqui Ou não, sei lá Opa, cavara Aqui, aqui, aqui Opa Tesourão, tesourão, tesourão 1500 reales Caraca Não tem qual é o nome Disso aqui É rúpias Mas 1500 Caraca É muito dinheiro Então, beleza Achamos, né Já um Um mapa do tesouro, né E vamos seguir lá Com o navio, então Então, a gente já conseguiu A gente já tá com um plano, né Que é tentar pegar esse dinheiro aí Do negócio que a gente vai Entregar pro cara Inicialmente A gente não achou aqui nada demais, né Mas Nunca se sabe Uma coisa Olha como os navios são bonitos Mano, de verdade Esses filhos sempre foram bonitos, né Apesar de, tipo Os seres humanos Sempre Seriam muito genéricos Em geral O jogo Os ambientes são muito Bem detalhados Muito bonitos Ficou um monte de Ficou um monte de Tesouro aqui Mas depois a gente volta Quando o jogo começar A gente consegue voltar Beleza, então O X A gente começa A dar o Start Para navegar, né O quadrado A gente se defende Para levar menos dano No navio Bolinha Desacelera De possibilidades Uma visão otimista Das coisas, amigo Tomar cuidado Com a vida Do navio, tá Estamos realmente Com tudo agora, não é O jogo é muito bom, gente Eu super recomendo Como eu falei Deixa o like aí Se quiser a gente faz A série desse jogo Junto com a série Do Ah, eles falam Fanta 15, né Eu vi que o Desse o pessoal Não curte muito Então Provavelmente Eu faço a live Desse Que é muito Valor Nessa época Né Vamos navegando Aqui Saindo Navegando No meu barco Navegando No meu barco Vou acelerar aqui Para não bater E bora E bora Então A gente vai ter Bastante coisa Para fazer No navio Principalmente Vamos poder Ser ele bonitão Ó, que da hora Uma coisa Que eu não fiz É caçar Os balões Eu não fiz as caças Nesse jogo Eu usei ele Uma vez Só ele Tu és o Marujunato Fiz uma coisa ou outra No Leme Algum tempo atrás E Dois anos antes Do Mastro Como o Corsário Os meus filhos Corsários Eram meio que Piratas legalizados Que maravilha Eles Já vi minha cota De estranheza De fato Os reis Né Legalizados Para que eles Atacassem Embarcações De outras nações Só que aí Com o tempo Eles foram Criminalizados Também E aí Todo mundo Virou pirata Mas Basicamente Os Corsários Era isso Eles tinham Acho que Era caixa De curso Ou alguma coisa Assim Beleza Agora A gente vai voltar Para a parte Do Animos Que Cara Fora do Animos Que Sinceridade De todos Os A Sócia Squid Que Eu nunca Gostei Da parte De fora Do Animos Certo Devagar Agora Pronto Que bom Que voltou Bem Bons números Vamos ver Se não quebramos Seus miolos Preciso que você Vire sua cabeça E olhe para essas luzes Olhe para cima Tá Aqui basicamente Ela vai pedir Para que estiver Para cima Isso Para baixo Vamos indo bem Vamos levantar Bom Então este é o projeto Amostra 17 Antes de começarmos Você vai precisar disso Amostra 17 é basicamente O décimo Estão testando 1, 2, 3 Alô Bonjour Vocês vão Funcionando O povo feio Meu Deus do céu Tudo bem Vamos dar um passeio Seu arquivo diz Que você já fez pesquisa Sobre memória Mas não é esse ponto Que é surpreendente Você é notável Os fluxos de dados São estáveis Bom Aqui a ideia Que a gente trabalha Para Vai trabalhar Para mistergo Que eles estão começando A fazer filmes E jogos Injogames Baseado Nas memórias E no final Na verdade É só os templários Querendo Querendo Saber mais Sobre O O O O O O O O Talvez tenha visto Liberation Foi o primeiro Título Com a tecnologia Animos Bem Foi só a ponta Do iceberg Logo Vamos inaugurar Servidores comerciais Do Animos Para todo mundo Curtir Eles vão oferecer Experiências passivas É claro Versões editadas Da história real Mas só as partes excitantes E acreditamos Ser encontrados O tema perfeito Para o nosso Primeiro longa virtual Piratas caribenhos É aí que você entra Só vai levar Um segundo Ok Piratas caribenhos Piratas caribenhos Obrigada Um bom dia Jogo meio paradão É muito chato Essa parte fora Do ônibus Eles tentam colocar Uma Uma historinha Acontecendo Por fora Para te dar um perigo Mas Não tem nada de mais Não tem nada de mais Liga e dê uma olhada É bem bacana Infelizmente A gente vai ter que voltar Algumas vezes Aqui para fora A gente vai ser Tipo Desconectado Talvez você tenha notado Que a segurança Parece leve Por aqui É por isso Que o seu comunicador É essencial Para andar por aqui Eu posso ver os arquivos Não quero ver nada Agora Todo mundo anda com um tablet Desse tamanho Né Nossa Esse jogo é a cara Da geração De 60 Tá vendo o sinal sem fio Piscando Você está conectado Ao elevador Deixarei você fazer as oncas Estamos indo para o estúdio Da amostra 17 Segundo andar Ok Bora Então aqui ele foi só um testezinho Para ver se a gente tinha Compatibilidade De fazer a memória E do visto Conseguimos Né E aqui a gente está Aprendendo para o sublime esterno Bom ju Se lhe menininho Você vai bem? Bem, obrigado Já conhece A nossa nova contratação Começou hoje Ainda não Bom ju Qual o projeto? A amostra 17 A linha Kenway Raitan Conor Eduard O pirata Raitan Conor Do terceiro jogo Que empolgante O Eduard Ele é pai Do Raitan E a avô do Conor Sim Bem generoso Morreu Um dia Um dia criaram Algumas experiências fantásticas A partir do que encontramos lá Beleza Esse par de pernas é John Um dos magos em TI Ele só está consertando algo para você Consertar não, calibrar Calibrando, certo? E aqui estamos Na sua estação de trabalho Animus É toda sua Então sente-se, relaxe E consiga alguns bons momentos para nós Bora agora Se precisar de dicas ou informações Não se preocupe O Animus já vem programado Com programas tutoriais Ótimo Volto aqui mais tarde Boa trataria Tchau, 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 tchau Vamos voltar para esse jogo É claro que eu quero voltar logo, né? Bem-vindo ao Animus Omega A ferramenta de pesquisa de memória ancestral Da Abstergo Entertainment Em caso de dúvidas Comentários ou apreensões Quanto à operação de seu console Animus Contate sua supervisora de projeto Melanie Limei O registro faz parte do projeto Amostra 17 Seu objeto primário de pesquisa Amostra 17 é basicamente o sangue do 10º, tá? Que no primeiro arco, né? É o sangue dele que eles usam Para reviver as histórias de todos eles, né? E basicamente continua aqui O que acontece é que quando eles mataram o Desmond Eles tiveram que abrir o leque, né? De tudo que eles programaram antes, né? Porque antes basicamente era Um ancestral seu Que você podia reviver E a partir daqui não Eles pegaram o sangue do Desmond E o sangue dele foi feito todos Arrastar essa escolhente Black flag E com essa ceninha aí, galera A gente encerra o vídeo por hoje Tá? Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por tudo que assistiu Não esqueça de deixar o like E se inscrever E até a próxima, gente Tchau Fui Tchau Tchau Tchau